Pronto, né amor? Agora ficou lindo, viu? Conseguimos colocar a cabeceira, finalizar, montar os pezinhos. Ficou muito bom, ficou do tamanho exato da cama. E já tem gente estreando a cama, né amor? Né filha? Você tá na cama, né meu amor? Ela tá amando isso. Uma cabeceira nova, né filha? Em homenagem a eles, eu coloquei o leão de sal de pet. De filhos. De filhos pets, vários. Ó amor, agora, deixa eu mostrar pra pessoa a cabeceira como ficou. Mostra pertinho, pessoal. E vocês gostaram? Agora, amor, você já pode colocar os seus travesseirão lá, que eu sei que você ama. Vai ficar legal aí, turminha. Ó amor, o outro. Esse daqui a gente vai fazendo igual o charme de hotel. Ele ama, gente, ama. Falta só os pequenininhos, né? Ó, o que vocês acharam? Agora o quarto tá quase completo. Na verdade não faltou muita coisa, né? Graças a Deus. Mas tá quase completo já. Vocês gostaram? Até a próxima. Tchau. Tchau.